O Ronaldo é um fenômeno mesmo, eu nunca vi um apelido tão bem dado. O que aconteceu em 98 foi um fator para ele, Ronaldo, se sobressair e se superar em 2002. Era o fenômeno da água, eu usava o cabelo dele e canta. O Neuer foi construído, né? Ele não surgiu de uma hora para outra. Ele é um garoto fantástico, humilde, batalhador. É muito bom jogador, é muito bom menino, tem bom caráter, grátis. O futebol é o maior esporte do mundo. O futebol é uma linguagem, a parte. Pessoas que não falam a mesma língua conseguem conversar sobre o futebol. O futebol, se a gente for pensar, ele é meio que uma síntese da nossa vida, do que é o mundo. O mundo é absolutamente imprevisível. Porque no futebol você ganha, você empata, você perde, né? É a vida, a vida é muito mais empate do que vitórias e derrota. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo que existe. Em 2010, ela foi assistida por quase metade do planeta. A FIFA, até algumas décadas atrás, era uma casinha em Zurique. Hoje ela é uma ONU da bola. E os jogadores se transformaram em rastros. O jogador de futebol não é mais só um craque do esporte dele. Ele virou um cara do showbiz. A própria cabeça dos jogadores atualmente está muito dividida com seus contratos de publicidade, com a sua imagem. Hoje os mais requisitados são os atletas de futebol, até pela própria mídia. Se hoje os jogadores ganham o que ganham, o que não se ganhava há 20 anos atrás, é porque a mídia, de um modo geral, as empresas começaram a aportar muito mais dinheiro. Da televisão, das empresas que investem. A popularidade desse esporte o tornou essencial para as grandes marcas. A economia do futebol movimenta 250 bilhões de dólares por ano. Então as empresas reconheceram que existe retorno ao investir no esporte e, sobretudo, no futebol. E a principal responsável por esse retorno foi a TV. Então é outro patamar de negócio. E as empresas vão pagar muito para estar inseridas nesse contexto. Porque elas vão... Nunca houve uma oportunidade tão barata de atingir tantas pessoas. Nos Estados Unidos, no entanto, o futebol jogado com os pés não está entre os esportes mais populares. Outros esportes recebem maior atenção da audiência americana. Foi com esses esportes que a gigante Nike iniciou seu plano de marketing. Mas se a marca quisesse conquistar o resto do mundo, era preciso entrar no maior esporte de todos, o futebol. O Brasil era campeão do mundo, tetracampeão mundial. Era um mercado na América do Sul que a empresa não tinha. Pô, qualquer empresa, não só de material esportivo, tem que entrar no Brasil. E ela aproveitou uma condição interessante com a CBF com as portas abertas para novos negócios e com um negócio espetacular que ia muito além do fornecimento de material esportivo. Era de uma concepção de um estilo de vida dentro com a Nike. A gigante americana poderia exportar as características brasileiras para o mundo. Contando com jogadores como Romário, como Ronaldo, como Rivaldo, como Denilson, com toda a ginga, a arte e o jogo do brasileiro, tinha mais a que escolher o Brasil para fazer a diferença. Just do it. Mas a marca também precisava de um herói. E já tinha o eleito. Na Copa de 1998, Ronaldo já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo duas vezes. Isto gerava uma expectativa para o Brasil acompanhar mais uma final de sua seleção. Em campo, França versus Brasil, Ronaldo versus Zidane e Adidas versus Nike. Daquele era o primeiro grande embate Adidas e Nike no futebol. O negócio está todo no bojo. Você tem Brasil e França, você tem Nike versus Adidas, você tem interesses versus interesses. Mais do que um jogo de interesses, era uma final de Copa do Mundo. Porém, algo parecia estar errado. No decorrer da partida, o Ronaldo dividiu uma bola com o Bartes e ele caiu. E quando ele caiu, houve uma situação de uma certa preocupação. E o Cafu foi o primeiro, saiu correndo da lateral direita e deu um pique. Deu um pique porque eu fiquei assustado. Eu achei que poderia ter acontecido alguma coisa com o Ronaldo. Na final da Copa de 1998, aconteceu algo que não veio imediatamente a público. Antes do jogo, Ronaldo tinha passado mal. Uma coisa é certa, ele fez um quadro convulsivo. Isso ele com certeza teve. O Ronaldo era um jovem, com uma carga psicológica muito forte, para provar que era o melhor do mundo, para ganhar aquela Copa. Eu lembro como se fosse hoje, o Ronaldo passa mal, parte dos jogadores viram o Ronaldo passando mal. Isso deixou realmente o grupo meu destabilizado emocionalmente, psicologicamente. Eu vi a situação do Ronaldo no quarto, vi tudo que o Ronaldo passou. Então, qualquer movimento em fósforo que o Ronaldo fizesse, qualquer pancada que ele tomasse, a gente ia estar com essa preocupação. Nesse trajeto hotel para o estádio, normalmente a gente ia conversando, brincando dentro do ônibus. Mas esse caminho para a final foi totalmente distinto. Todo mundo calado. Quando se conversava, o assunto era o Ronaldo. Acordou com o corpo doendo, duro, não sabia o que foi. Ninguém teve o coragem de contar para ele. Ele foi para a clínica, a clínica o liberou para sair da clínica, mas não provavelmente para jogar uma final da Copa do Mundo. Então entra uma coisa e outra, já que tinha o aval do médico, o Zagallo acabou escalando. Ali era um problema médico. O médico soube, viu, sabia o que ele tinha. Ali o médico vetou, não vetou. O médico não vetou, você tem que escalar. Eu preferia perder aquele jogo dentro de campo a ser chamado de amarelão e desistir de uma batalha para o meu país. A final da Copa de 98 não foi a primeira batalha entre marcas de material esportivo. Quatro décadas antes, inovações da indústria de esportes já favoreciam conquistas históricas. Em 1954, grande decisão da Copa do Mundo entre Alemanha e Hungria, uma tempestade caindo em Berga. Se você for rever os lances do jogo, os jogadores da Hungria derrapavam em alguns lances e os da Alemanha não. E aí foi se descobrir, a Alemanha ganhou o jogo através de grandes zebras da Copa do Mundo. O que aconteceu ali foi simplesmente que a Alemanha estava com uma chuteira com travas maiores, que prendiam mais no chão. O atleta, ele escorregava menos, tinha mais firmeza para chutar a bola. Conclusão, ganhou o jogo. É a primeira Copa do Mundo em que um material esportivo produzido especificamente para o evento traz diferença na performance do atleta. Adolf Dassler, que era o Ad Dass, é o cara que desenvolve o sistema e ele faz assim, peraí, o solado da chuteira, que era praticamente de prego, poderia ser móvel. Só que num determinado momento, todo mundo passou a ter conhecimento das travas móveis, o fator surpresa se perdeu. E aí o material teve que ir se superando, se superando, se superando cada vez mais leve, cada vez mais absorvente. Desde a primeira chuteira até a chuteira hoje que pesa 100 gramas. Desde a primeira bola de capotão costurada até a bola hoje, a brazuca, por exemplo, que é uma das mais leves do mundo. A transformação da camisa, que antigamente ela tinha uma gola e o short, você tinha uma cinta. Hoje é tudo muito mais leve. Hoje em dia já é o futebol mais troncado, já é mais força. Então, para você driblar, você tem que ser muito rápido. Então, você não dá mais para dar aquela desbalançada. Está ficando cada vez mais difícil. Na medida em que o negócio do futebol crescia, a cobrança por desempenho aumentava. E com ela, a pressão. Na final contra a França, Ronaldo entrou em campo depois de ter passado mal. O resultado foi catastrófico para o Brasil. E para Ronaldo, 3 a 0 para a França. Ele não conseguiu ir em 98, para muita gente foi vilão, né? O mal do povo brasileiro é que sempre que o Brasil perde, procura-se uma desculpa, né? Mas o Brasil não jogou. Mas e o adversário? A gente sempre esquece dos adversários. É óbvio que tinha uma preocupação em relação ao Ronaldo, sim, tinha uma preocupação. Mas não foi isso que fez com que o Brasil perdesse o jogo. Mesmo com o Ronaldo 100%, eu acho que a gente não teria ganho a partida. Provavelmente teria dificultado muito mais o jogo e tudo mais, enfim. Mas a França estava num momento extraordinário. E o Dunga faz, para mim, a melhor definição do que foi aquela Copa 98. Ele diz, nós trabalhamos o suficiente para sermos vice-campeões no mundo. Em 98, a gente ainda não estava preparado. Não estava preparado para ganhar a Copa do Mundo. Acho que tudo que aconteceu, a maneira como aconteceu, era tudo uma mensagem de Deus, dizendo, calma, está tudo escrito direitinho, vamos parte por parte, né? Restava agora recomeçar, trilhando o caminho para a próxima Copa. Mas nem mesmo o mais inventivo dos roteiristas poderia imaginar uma trajetória tão épica. Tão cheia de dificuldades. É uma produção da Disney, com um enredo mexicano, atores venezuelanos. Todo tipo de livro, filme, se você fizer uns três, quatro, cinco, seis filmes, acho que vai ser pouco para contar essa história de superação. Entre 98 e 2002, foram duas contusões gravíssimas. A última delas o deixou 15 meses longe dos gramados. Sua capacidade de voltar a jogar foi colocada em dúvida. O mundo inteiro assistiu ao vivo via satélite e o joelho dele praticamente saltar para fora, né? Uma parte do joelho saltando fora, uma cena muito forte. Já naquele momento não se esperava a recuperação que ele teve. O Ronaldo sofreu uma ruptura do tendão que estica o joelho, faz parte do chamado mecanismo extensor. Na hora é muito difícil, porque você sente muita dor, tem um ruído muito alto, o que faz quando se rompe um tendão. Depois de uns dias já operado é que você começa a pensar, nossa, isso aqui vai ser barra pesada, vai ser difícil. Porque nesses casos não basta o joelho voltar a responder, né? Você tem que acreditar, você tem que se livrar dos traumas. E isso ele sempre soube fazer muito bem. O Ronaldo é um fenômeno mesmo, né? Eu nunca vi um apelido tão bem dado. Porque antes da Copa de 2002, por exemplo, eu me lembro que eu dei uma entrevista, acho que foi em 2001, uma coisa qualquer, vieram me perguntar, eu digo, olha, não sei o que, o Ronaldo mal anda. Como é que o Ronaldo vai jogar? Ele é operado, ele faz toda a reabilitação com os profissionais que o acompanhavam. Ele na Inter de Milão vem treinando e início de 2002 ele faz uma lesão muscular. Quando ele fez essa lesão muscular, ele não estava vendo sucesso na reabilitação. E aí ele preocupou-se e ligou para o Filipão. E disse para o Filipão que queria vir para o Brasil se tratar. Ele vinha todo dia onde eu tinha o CT, com o preparador físico dele, ele treinava lá escondido, lá sozinho. Fez toda uma boa preparação, boa parte lá. Falei, pode deixar certeza que ninguém vai lá te perturbar não. E no fundo, não só eu, como todo mundo, imaginava. Cara, apostar nele, não dá. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se é uma pessoa que se dedicou e trabalhou, for o Ronaldo nesse período. Até que surge um jogo em março, que é um jogo antes da Copa do Mundo, durante o período de Copa do Mundo. Você tem uma partida amistosa, data FIFA, que era a grande chance de a gente tentar colocar o Ronaldo. E o Filipão, na época, me perguntou, o que eu faço? Eu falei, convoque. Porque mesmo que ele não atinja 100% e atingindo 70%, ele é melhor e faz a diferença. E ali eu acho que ele carimbou o passaporte dele, que ele poderia ir para a Copa do Mundo. Eu não projetava muita coisa, eu queria ficar bom. E depois que ficasse bom, eu queria jogar. Não importava o quê. O que aconteceu em 98 foi um fator para ele, Ronaldo, se sobressair e se superar em 2002. A Copa de 2002 foi a primeira disputada no Oriente. Outra novidade da FIFA foi a divisão em duas sedes, Japão e Coreia do Sul. É a última ponta de um processo de inclusão dos continentes todos no negócio do futebol. Tanto que depois aparece também, em 2010, a primeira Copa da África. Do ponto de vista do futebol, a maioria dos brasileiros, com certeza, não esperava que o Brasil ganhasse aquele título. O que fez muito bem para aquele time também, eu acho, foi um pouco a depressão. Essa história da gente sair da depressão para a euforia. Eu sei que a seleção precisa pegar no tranco. O brasileiro precisa ser vaiado, xingado, vilipendiado para responder não pela boca, mas pela bola. O próprio Felipão assume porque outros técnicos não quiseram o cargo. Nunca isso havia acontecido na história da seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari vinha sofrendo muita pressão. Porém, o técnico decidiu bancar três apostas. Não convocar Romário, esperar Ronaldo se recuperar, apesar de ainda haver dúvidas. E chamar Rivaldo, que também vinha de série lesão. Ele vinha com uma história de que tinha um problema no joelho, que não ia conseguir jogar a Copa. Não vinham bem físico e tecnicamente. O Felipão banca esses nomes. Acho que Ronaldo e Rivaldo se alimentaram muito disso em 2002. Do descrédito. A S acha que eu não posso? Então você vai ver. No jogo de estreia da Copa, quem abre o placar é a Turquia. Mas a seleção vira, justamente com gols de Ronaldo e Rivaldo. Aquele gol realmente é um gol espetacular, porque dá para perceber que eu não tenho medo de nada. Eu me jogo naquela bola que o Rivaldo lançou e ali foi o gol da confiança. E Felipão começava a confirmar sua aposta. A primeira fase terminou com duas goleadas. 4 a 0 contra a China e 5 a 2 contra a Costa Rica. O próximo jogo era contra a Bélgica. O Brasil foi surpreendido por um time ofensivo, que chutou uma bola no ângulo de Marcos logo aos 35 segundos de jogo. Para mim o mais difícil foi o jogo com a Bélgica. Um jogo em que eles dominaram o jogo todo. Até teve um gol da Bélgica que o juiz anulou ali e sair perdendo uma Copa é sempre muito difícil. Mas foi o jogo que eu mais trabalhei. Somente aos 22 do segundo tempo, Rivaldo faz 1 a 0. O Rivaldo é o anti-mega-star. Eu conheço o Rivaldo de cobertura de futebol desde 1993. Naquela época já tinha todos os motivos do mundo para querer se vender. E no entanto deixava a imprensa lá e ia embora porque tinha que se encontrar com a noiva. Quando ele foi eleito o melhor do mundo, ele não via a hora de passar o ano para ele não ser mais. Porque todo mundo queria marcar ele e a pressão estava muito grande em cima dele. Ele não é um cara nada vaidoso no sentido de querer ser melhor que os outros. Taticamente, ninguém jogou tanto quanto ele. Espetacular. O Rivaldo é uma pessoa com um temperamento mais introvertido e o Ronaldo é uma pessoa de temperamento mais extrovertido. O Ronaldo é da brincadeira, está sempre brincando com o grupo. O Rivaldo é mais contido. Mas na hora de campo eu acho que os dois se completaram, né? Cara de poucas palavras, mas parecia que me falava com o olhar e aquilo ali me deixava muito à vontade. Então, eternamente agradecido. Acho que até hoje nunca tinha agradecido, assim, o público, toda a importância que ele teve na minha carreira. Acho que ele nem sabe de toda a importância que ele teve na minha carreira. Então, ele foi o cara fundamental na minha carreira. E com o gol de Ronaldo, o Brasil fechava o placar. O placar de 2x0 realmente é um placar muito mentiroso. A gente não teve o controle do jogo em nenhum momento. A Bélgica chegou muitas vezes no nosso gol. O Marcos teve um dia brilhante, iluminado. O jogo difícil normalmente é aquele que o goleiro mais trabalha, né? O Brasil carimbava a passagem para as quartas de final. O time de Scolari estava amadurecendo. Brasil e Inglaterra. Seleções com história em Copos do Mundo. Se a seleção brasileira tinha os grandes craques em seu time, o maior astro do futebol mundial na era do marketing estava na seleção inglesa. Principalmente David Beckham se criou o Cracketing, que é um craque de marketing. Não que ele não seja um ótimo jogador, ele é. Mas para ele ter sido o mais pago do mundo, é porque o cara é bonitão, o cara vende bem, o cara é casado com a Spice Girls. Não tem quem supera o Beckham no marketing. É só ver os números dele. Você vai ver quanto ele ganhou mais, como e depois que ele for jogar futebol. Ele é o rei do marketing. Brasil e Inglaterra começam as quartas de final. Quando o Lúcio sai jogando errado ali, e aí a bola sobe para o Owen e o Owen abre o placar contra a Inglaterra, ali eu tremi. Naquele momento passa pela cabeça isso. Pô, estamos perdendo, vamos colocar a bola no meio de campo e agora remar contra a maré. O Lúcio cometeu um erro naquele momento ali e para provar a nossa amizade, para provar confiança, a melhor é deixar quieto mesmo. Jogou bem todos os jogos, teve essa infelicidade e tudo mais, todo mundo entendeu a mensagem. O treinador, os companheiros, todo mundo confiando no meu trabalho, acreditando que a gente ia virar o jogo. Isso também me deu motivação para manter focado no jogo, equilibrado, que não é fácil você falhar no momento daquele. Estava um calor infernal. Por ser um jogo já de mata-mata, as coisas poderiam ficar complicadas para a seleção brasileira. Mas o time brasileiro era cheio de armas e mostrou mais uma, Ronaldinho Gaúcho. Ele foi o dono do jogo. O primeiro gol sai de um passe dele. O segundo é ele quem marca. Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol, que até hoje eu não sei se ele quis chutar para o gol, se não quis chutar para o gol, se quis cruzar, enfim. Eu quis chutar no gol aquela bola. Eu não duvido da qualidade do Ronaldinho de ter enxergado e botado a bola lá. Mas não queria que a bola entrasse exatamente onde entrou. Para mim ele não vai me enganar não. Eu sempre disse a ele que ele foi cruzar. E aí pegou tão bem o cruzamento que entrou lá no ângulo. Mas na hora que a bola entrou, isso aí foi o de menos. A gente nem pensou duas vezes. Foi todo mundo comemorando, se abraçando. E é um gol que marcou a minha carreira, que não tem jeito. Em qualquer lugar que eu passe, em qualquer lugar do mundo, todo mundo pergunta. Foi cruzar ou foi chutar? Difícil imaginar um jogador que simbolizasse tanto a arte do futebol brasileiro, quanto o Ronaldinho Gaúcho no bom momento dele. Reverência, improviso, sabe? Ginga, talento em doses cavalais. Era o cara que acabava levando aí toda essa alegria aí para dentro do busão, para dentro do campo. Eu sempre fui da parte da música, né? A minha parte era lá de fazer, de tocar meu pandeiro, de tocar meu tantã. Era a parte de descontração para a gente chegar nos jogos. E para completar, o Ronaldinho acabou expulso. Então eu fiquei eu lá, já pensando, né? Pô, ganhando, mas foi expulso. E aí agora, como é que vai ser? Eu não jogo o próximo. O próximo jogo já era a semifinal. A mesma Turquia, que tinha proporcionado um dos jogos mais difíceis da primeira fase, voltava ao caminho do Brasil. Nos bastidores da seleção, uma incerteza. Ronaldo procurou o doutor Runco. Jogo contra a Inglaterra para a semifinal com a Turquia. Em que ele, ele estava inseguro. Ele não tinha lesão. Isso eu falei para ele, isso eu mostrei para ele. Mas ele estava inseguro. Nós discutimos muito sobre jogar ou não jogar aquela semifinal. Mas ao mesmo tempo, para chegar na final, você tem que passar pela semifinal. Não tinha o que fazer. Era o Ronaldo. E o Ronaldo é aquele jogador que, se a gente pensar em tirar, tem que pensar dez vezes. Porque num lance ele decide. Ronaldo entrou em campo para um jogo complicado. E apareceu trazendo uma novidade no visual. O Ronaldo estava raspando a cabeça do horário do almoço. Ele desceu, aí deixou para raspar a cabeça depois. Aí ficou só a parte da frente. Aí todo mundo brincando. Deixa assim, deixa assim. Ele acabou deixando. Todo mundo deu risada. Pô, foi horrível. De manhã cedo, tu levanta e vê aquilo. Olhei para um lado, olhei para o outro, não falei nada. Mas depois perguntei para os outros. Vem cá, isso é normal? Acho que o corte do cabelo também chamou a atenção de muita gente. Esquecendo da lesão. Com o cabelo novo, Ronaldo ia para a partida. Mesmo com dor. Mesmo não estando 100%, Ronaldo encarou a semifinal. Era uma dor que me incomodava. Tanto que o gol que eu fiz na semifinal foi um gol de bico. Porque talvez eu não conseguiria fazer um movimento de chutar com o lado interno do pé. Valeu a pena acreditar. Com um gol de biquinho, Ronaldo colocou o Brasil em vantagem. Mas esse jogo ainda teve outra surpresa. Quando o Felipão me chamou, ele falou assim, Denilson, entra e segura a bola lá na frente porque, né, pô, a gente está sendo pressionado e tudo mais. Ok. Eu estou ganhando o jogo, eu preciso ganhar tempo, eu preciso prender a bola no campo de ataque. Eu não posso deixar os caras indo para cima de mim de novo. Eu vou provocá-los. Aí veio o Denilson. Carregando e enfileirando. E alucinados querendo pegar. O país ia para a final. E aquela seleção, que começou desacreditada, se encher de confiança depois da sexta vitória consecutiva. Naquele momento a gente começou a ter aquele sentimento, assim, de que a sorte estava virando para o nosso lado. Uma competição como essa, a pressão é tão grande e às vezes uma mínima coisa atrapalha. E a gente não deixou que naquela ocasião nada atrapalhasse. É, deixou a vida me levar. Essa música era a hino da seleção. Essa daí eu puxava em quase todos os jogos. Essa aí não tinha jeito. Toda música, ela marca quando é associada a alguma vitória, alguma coisa boa. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí ia embora, a gente pegava fogo na hora de atrasar no estádio. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Gol atrás de gol, a seleção deixou-se levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos. A final contra a Alemanha era um super clássico. Curiosamente, as duas seleções nunca haviam se enfrentado em Copas do Mundo. O dia da final é um dia especial, lógico, né? Alguns jogadores mudam a rotina e... Ah, vamos dormir cedo, se preparar mentalmente. No dia da partida final, os colegas não deixaram o Ronaldo dormir. O Ronaldo falou, ah... Eu vou botar duas palitas, não deixa eu dormir não, para não acontecer o que cresceu em 98, hein? Eles alegavam que se ele dormisse, ele ia ter outro quadro com você. Eu levanto do meu quarto, lá e fico... Ah, ah, ah... Pelo amor de Deus, meia-noite e 30. Eles pegaram copos de plástico. O Dida jogando um negócio lá no... Eles fizeram um... Buraco de golfe. Foi, ele colocou um copinho lá. Colocou um copinho e ficava tentando acertar bolinha lá. E aí eles gostam de golfe, eles inventaram de jogar golfe num corredor do hotel. Porra, e os outros, todos sentados na porta e pá, com a qualidade deslizada e não sei o que. Meu Deus, vem cá, gente. Chefe, calma, calma. A gente tá aqui tranquilo e coisa... Tá bom, tá bom, então... E ali o tempo foi passando e... E acabei que perdi o sono também. Chegou a hora do jogo, da gente sair pro estádio. E foi ótimo também. Como todo grande clássico, o jogo foi equilibrado e emocionante. Mas depois daquela trajetória épica, Ronaldo não ia deixar pra ninguém. Ainda mais com a Rivaldo ao seu lado. O primeiro gol surge de uma tabelinha entre os dois. O Edilson falava pra Bessilva, peta, como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. Aí Ronaldo ia e fazia o gol. A gente olhava pra ele e falava, falei da bunda, não falei que ele é ruim. No segundo, Rivaldo engana a defesa e deixa a bola no jeito para o Ronaldo. Artilheiro da Copa, Ronaldo provava para si mesmo e para o Brasil a sua determinação. Nossa, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Era sem dúvida a pessoa mais feliz do mundo. De ter vencido a minha batalha pessoal e ao mesmo tempo ter a maior conquista do esporte pro meu país. Então, eu era a pessoa mais feliz naquele momento. O Brasil era o campeão do mundo mais uma vez. Vencendo o último grande adversário. O primeiro pentacampeão da história. O plano do Felipão deu 100% certo em 2002. Eu acho que ele tem um quinhão nesse penta muito maior do que é o quinhão dos outros treinadores, dos outros títulos dessa série de cinco do Brasil. Para levantar a taça, seguindo a tradição de Bellini, Mauro, Carlos Alberto e Dunga, Vinha, Cafu. O capitão brasileiro é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção nesses 100 anos de história. Mas ele dá também um toque de humanidade a tudo isso que a gente falou, desse futebol globalizado, em que os jogadores parecem indiferentes a tudo. Aparece um cara ali com um sorriso de criança, feliz da vida, ali naquele momento, com o Jardim Irene estampado na sua camiseta, mandando beijo para a esposa. Enfim, como um mortal, como um de nós. Se aquela seleção tinha um mortal, era o Cafu. Existem algumas maneiras de conhecer a Rainha Elizabeth. Você pode compor músicas de sucesso, aprender a tocar múltiplos instrumentos, formar uma banda, formar uma banda reconhecida nacionalmente, formar uma banda reconhecida mundialmente, ganhar mais de 10 Grammys, ir morar no Reino Unido, contribuir para a economia, desenvolvimento e vida pública da Inglaterra, prestar um serviço considerado excepcional pelo Comitê do Palácio de Buckingham, ser nomeado Cavaleiro da Ordem Real da Rainha e, finalmente, conhecer a Rainha. Ou você pode se encontrar com ela no... Especial God Save the Queen Estreia sábado, 9 horas da noite, no National Geographic. Tudo o que você achou que sabia sobre medicina está errado. Todas as regras que você seguiu, a gente vai romper. A cirurgia foi cancelada. Eles não podem fazer isso. Sim, eles podem. Quem disse? Você chegou aqui com esperança e brilho nos olhos, pronto para salvar vidas. Se fosse fácil, todo mundo seria médico, porque esse é o melhor trabalho do mundo. Eu lembro bem das minhas férias em um hotel de Miami e da vista incrível que o meu quarto tinha da cidade. Mas isso já faz muito tempo. E se agora tiver um arranha-céu enorme bem na frente dele? Felizmente, no Trivago, eu posso ver relatos recentes de fontes confiáveis para esse hotel. O Trivago mostra se as avaliações são positivas, neutras ou negativas, para que você possa tomar a melhor decisão. Essa é só uma das maneiras do Trivago ajudar você a encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Você já conhece o Mick Dodge? Filósofo. Os Neandertais tinham mandíbulas enormes, sabe por quê? Porque estavam sempre rindo. Muzo Fitness. Quem precisa de academia? E um pouquinho, só um pouquinho, excêntrico. E a melhor parte é chique e fica linda, hein? Agora chegou a hora de acompanhar as aventuras dele na segunda temporada de Mick Dodge. Novo episódio sexta, 9h45 da noite, no National Geographic. Música 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 Existem várias maneiras de perder peso. Mas e se você pudesse fazer isso ao mesmo tempo em que se distrai e se diverte? Chegou o Smart Runner Up Fitness. A super esteira ergométrica que transforma suas caminhadas e corridas na maneira mais gostosa de queimar calorias, melhorar o condicionamento físico e ganhar mais qualidade de vida, sem sair de casa. E aí, preparado? Então, conecte seu smartphone, acione as poderosas caixas de som em alta definição da Smart Runner e sinta-se motivado pelo ritmo das músicas que mais gosta. E que tal aproveitar esse tempo para assistir a sua série favorita? Ou aquele filme inédito? Na Smart Runner Up Fitness, tudo fica tão divertido que você nem sente que está fazendo exercícios. Smart Runner chega até 16 km por hora e conta com 12 níveis de inclinação para você simular corridas e caminhadas em diferentes terrenos, queimando mais calorias em menos tempo. E o melhor, dá para controlar todas essas funções através dos botões que ficam no próprio apoio de mãos. Ou se preferir, é só usar este controle remoto e correr sem se preocupar em alcançar o painel. Smart Runner é sinônimo de conforto e segurança. Seus seis amortecedores garantem caminhadas e corridas mais tranquilas, sem impacto nas articulações, especialmente nos joelhos. Você acha que ela vai ocupar espaço? Que nada! A Smart Runner é dobrável e suas rodinhas ainda facilitam o transporte de um cômodo para o outro. Peça agora mesmo a sua Smart Runner e tenha em casa essa fantástica solução que transforma suas caminhadas e corridas na maneira mais divertida de queimar calorias, melhorar o condicionamento físico e ganhar mais qualidade de vida. Smart Runner Up Fitness é um lançamento que você só encontra aqui. Ligue ou acesse polishop.com Suas palavras instauraram o medo e o ódio. Suas ações causaram devastação total. Mas como eles chegaram ao poder? Da violência, propaganda e terror? Nós revelamos os impressionantes padrões de comportamento e táticas utilizadas por alguns dos líderes mais controversos da história moderna. Depois da vitória, a seleção desembarcou em Brasília e foi recebida com festa pela torcida. Eu estou em cima do trio, a Ivete cantando e tal, e é o povo todo na rua em Brasília recebendo a seleção. Um torcedor do Corinthians me joga a camisa do Corinthians. Eu tiro a minha da seleção, do agasalho e jogo pro torcedor. Aí tinha um do Palmeiras, o Vampeta falou, pode jogar que eu tenho outra. Aí eu peguei a camisa, minha joguei. E eu fiquei preocupado, falei assim, ô Vampeta, você tem outra mesmo? Porque a gente vai contar o presente da república, cara. Não, eu tenho, eu tenho na minha bolsa. Falei, então beleza. Aí peguei minha camisa, peguei uma do Palmeiras, a camisa era até pequenininha. Peguei a camisa, coloquei. Aí ele falou assim, aí seu otário, se ferrou nós dois, que agora nós vamos de Palmeiras e Corinthians, porque eu não tenho camisa nada. Tanto que quando a gente recebe a medalha com o Fernando Henrique, vocês vão ver, eu estou com a camisa do Corinthians e o Marcos está com a camisa do Palmeiras. A seleção campeã de 2002 tinha uma coisa diferente, era uma família. A famosa família escolar realmente foi um grupo onde todo mundo brigava por todo mundo. Ali a gente vivia como uma família. Era como uma família mesmo, todo mundo em busca do mesmo objetivo. O Filipão é um super paizão, um cara autêntico, na hora que tem que dar a dura, dá, na hora que tem que chamar. E o Filipão tem essa coisa do sargentão, do tio, que chega lá e aí galera, o pessoal embarca, né? Essa seleção de 2002 foi a única seleção que não tem a foto dos 11. A foto oficial é dos 23. Mais de 10 anos depois, o técnico tem a missão de reunir novamente uma família. Convocar alguns dos maiores astros do futebol do planeta e extrair deles o melhor, individualmente e no coletivo. Como fez com o Ronaldo em 2002, Filipão terá que conduzir um jogador ao papel de protagonista. Neymar. Neymar é o grande exemplo do futebolista da nova geração. Ele é um craque digital. Através das redes sociais, Neymar fala direto para quase 10 milhões de pessoas. Neymar é a cara de uma era, né? Tudo muito rápido, tudo aqui agora ao mesmo tempo. Eu posto algumas coisas ali, porque eu gosto mesmo do aplicativo, não para ganhar, mas sem as coisas. Me faz muito pensar a interação entre o grupo de jogadores e o público. O Neymar foi construído, né? Ele não surgiu de uma hora para a outra. Ele, muito pequeno, se viu que ele tinha algo diferente e se investiu nele. Então, eu acho que o Neymar, mais do que tudo, é um exemplo de um trabalho bem feito de construção. Depois dos insucessos das Copas de 2006 e 2010, a Seleção Brasileira vai chegando ao centenário buscando uma renovação. Professor, nem venha com o aspecto de a gente jogar assim, assim. Nós vamos jogar em cima. Nós vamos jogar assim. Nós queremos fazer... Ok, ótimo. A missão de Escolare é dirigir uma seleção cheia de caras novas. Com vocês, o mais novo sucesso. Com Sandro Ranieri, Davi Luiz e Marcelo. Na levada do PAN. Aí! É de virada, depois da meia-noite para tudo. Ninguém é de ninguém, eu vou botar pra ver. É de virada, depois da meia-noite para tudo. Ninguém é de ninguém, eu vou botar pra ver. Agora! Na levada do PAN, 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 PAN. Na levada do PAN, 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 PAN. Porém, todos são estrelas mundiais. Ganham cifras altíssimas, se precisam lidar, com a responsabilidade de manter a tradição vitoriosa da camisa mariana. Eles já vivem uma vida em grandes estádios, sob holofotes, com todo o respeito, mas para um Cristiano Ronaldo ou para um Messi ou para um Neymar, uma Copa do Mundo hoje é um evento a mais no calendário. Para um Garrincha, era o máximo que ele tinha de história para contar. O primeiro grande desafio dessa nova seleção brasileira seria a Copa das Confederações e que em 2013 foi realizada no Brasil. Aquele time tinha uma missão de reconquistar uma torcida desconfiada. O time mostrou rápido do que era capaz, mais especificamente, aos três minutos do jogo de estreia, com um belo gol de Neymar. O Neymar foi um monstro na Copa das Confederações. Ele realmente, parece que o Filipão conseguiu dizer para ele, ó, você é o cara, você é quem tem que liderar o time. E ele acreditou e foi. O Filipão conseguiu, de alguma forma, com algumas conversas, injetar confiança. Se tiver que falar, ele fala. Se tiver que ajudar, ele ajuda. Se tiver que bancar o carrinho, então é um dos melhores treinadores do que eu já trabalhei. O que nós fizemos pelo Neymar foi de que o que ele precisasse, até o início da Copa das Confederações, seria feito. Se ele precisasse viajar um dia para lá, dois dias para cá, o que precisasse ser feito, ele podia fazer que nós aguentaríamos a situação e que depois ele viesse tranquilo para fazer o trabalho dele pela seleção. Depois de ganhar do México, os dois próximos jogos testariam a força do gripe. O jogo contra a Itália foi difícil, como um clássico desses deve ser. Mas a seleção jogou bem e fez 4 a 2. Contra o Uruguai, o drama entra em cena. Nosso adversário honrou a tradição de dar trabalho na casa brasileira. O Filipão tinha um certo receio por causa do empate 2 a 2 com o Chile. Quando a seleção foi vaiada, no Amistoso, antes da Copa das Confederações. E o Filipão sabe jogar muito bem com isso, né? Então, quando o jogo estava mais complicado, mais difícil, mais duro, mais precisando de apoio, a torcida ameaçando vaiar, ele jogou o Bernardo no jogo. E o Mineirão fez assim, ó. Tem Bernardo no time do Brasil. A vitória sai na raça. E o Brasil ia para a final. O Brasil está na final. É nóis. Maracanã, estamos chegando, viu? Pode esperar, gente, que nós vamos com tudo. A força para os guerreiros. Maracanã é nosso. Em 30 de junho de 2013, a seleção iria encarar a final da Copa das Confederações. A seleção brasileira, que vinha sendo questionada pela inexperiência, ia enfrentar a supercampeã Espanha. Campeã europeia em 2008 e 2012. E campeã do mundo em 2010, a Espanha parecia invencível. O palco do Tio Tema seria o Maracanã, templo do futebol brasileiro. Eles readquiriram uma confiança que, olha, há muito tempo a gente não via ela entrar em campo. A vontade que você tem dentro de jogar o futebol, ainda mais com a torcida cantando daquele jeito, aumenta. Aumenta até três, quatro vezes mais. E aí, nossa seleção parece que deu aquele... Opa, que coisa maravilhosa. O Vicente Delboschi, técnico da Espanha, diz isso. Que a Espanha começou a perder a final da Copa das Confederações já no hino. Que a Espanha começou a perder a final da Copa das Confederações já no hino. Intensidade. Esta é a palavra que define o jogo. O gol de frente, deitado, colocou de pé a torcida. Teve gol ao contrário. Eu acreditei até o último momento, onde consegui chegar na bola e depois só Deus sabe o que aconteceu. E um golpe esperto de Neymar, que sai do impedimento para marcar o segundo gol. Neymar mostra novamente sua visão e dá uma deixadinha para Fred marcar o terceiro. Esta final, o Brasil ganhou por nocaute. O que a gente viu na Copa das Confederações foi que jogar em casa, com o apoio da torcida, daquela maneira que ela se manifestou, é muito bom jogar em casa. Era a redenção, o reencontro com a glória, a afirmação de um time diante de seus fãs. Agora eu acho que aquilo ali gerou uma mudança de expectativa. Acho que aquilo encerrou um ciclo. Qual era o ciclo? Não diria descrédito, mas um ciclo de desconfiança em relação, não só à seleção brasileira, ao futebol brasileiro. A seleção brasileira exibia o poder desta camisa. E Neymar, assim como o Ronaldo, 11 anos antes, mostrava sua força para protagonizar uma Copa do Mundo. Neymar e Ronaldo, um protagonista da conquista de 2002, o outro, na Copa das Confederações em 2013. Ambos, mesmo jovens, encararam a responsabilidade e fizeram parte dos 100 anos de história da maior seleção do mundo. Mas a seleção alcançou essa condição de representação. Tive a felicidade de jogar duas Copas do Mundo e ter essa noção do que é realmente o futebol. A seleção brasileira, em minha opinião, é um keredoscópio que reúne as atenções, hoje, de 200 milhões de habitantes. É a melhor seleção do mundo, é motivo de orgulho. Também é uma coisa que você diz, eu estou envolvido nisso. A história nos ensina, nos diz que o Brasileiro, em geral, ama muito o calço. Eu acho que o futebol brasileiro, o que ele tem de especial e diferente, é o talento. O brasileiro, ele se adapta na dificuldade e se diverte da mesma maneira. De criança, eu via o Ronaldo, o Ronaldinho, na seleção, então, para mim, sempre foi uma meta, né? O jeito de chegar à seleção brasileira. A seleção brasileira, para mim, é o ápice de tudo aquilo que um esportista faz para conseguir chegar. Uma seleção que sempre jogou com raça, com fé, que conquistou o planeta, jogando por música, se transformando na seleção mais valiosa do mundo. Seleção brasileira de futebol, 100 anos de uma história que nenhuma outra tem. E que continuar. E a seleção brasileira de futebol, 100 anos de uma história que se transforma na seleção brasileira. E aí E aí E aí